Vamos explorar juntos como acessar os detalhes dos documentos disponíveis através do portal OMIER? Do portal OMIER, o seu cliente poderá gerenciar documentos com praticidade e segurança. Ele poderá acessar notas fiscais, boletos e outros documentos em um só lugar e com a segurança reforçada, onde o acesso é feito apenas por um link único que é enviado por e-mail. São enviados os documentos fiscais como notas fiscais, recibos, XML das notas fiscais, documentos de cobrança, entre eles, boletos, informações detalhadas sobre as cobranças, incluindo valores e parcelas e outros tipos de documentos como segunda via de boletos e links de pagamento. Toda vez que você, cliente OMIER, faturar um pedido de venda, emitir uma ordem de serviço, realizar uma cobrança ou enviar uma segunda via de boleto para o seu cliente, ele receberá um e-mail, onde ele terá a opção de clicar em visualizar o documento no portal OMIER, permitindo assim o acesso ao portal para obter mais detalhes. Ao clicar no link, o seu cliente será direcionado para o portal OMIER, onde terá acesso aos detalhes dos documentos relacionados aos documentos emitidos e detalhes adicionais. Então, dados da cobrança. Nesta área, estarão os detalhes da cobrança emitida. Ao clicar nos ícones localizados no canto lateral direito do valor de cada parcela, é possível realizar o download ou visualizar o boleto emitido. Os documentos fiscais. Nesta área, em caso de faturamento com a emissão de nota fiscal recibo, é possível efetuar o download do documento fiscal. Basta clicar no canto lateral direito. Contato com a sua empresa. Apresentaremos os dados de contatos da sua empresa, proporcionando ao seu cliente uma maneira fácil de se comunicar, caso necessite entrar em contato com você. Percebeu como é fácil para os clientes obterem os documentos fiscais e financeiros do portal OMIER? E aí Música Legenda por Sônia Ruberti